Meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, presta muita atenção, acaba de sair agora a nova lista de quem vai ter direito e receber o pagamento do 14º salário. Em conjunto com essa divulgação da lista dos recebimentos, nós tivemos também as atualizações sobre o projeto do 14º salário do abono extra natalino aos aposentados para dezembro de 2024, para esse ano, agora para você aposentado receber esse novo pagamento. A informação que foi disponibilizada, que saiu direto de Brasília, eu já estou pronto para atualizar você com as principais características, as configurações e tudo que acaba de sair sobre esse novo projeto. 14º do INSS, lista oficial dos aposentados contemplados e a atualização sobre o pagamento agora dos beneficiários. A notícia aqui é agora em maio, mas eu vou trazer atualizações para você aposentado sobre o 14º salário agora em maio para os próximos meses e falarmos sobre a liberação desse pagamento. Em que mês vai acontecer? Qual que é a data pré-definida? Já tem essa informação divulgada através do governo federal? O governo já se manifestou sobre a data liberada? E claro, a lista de contemplados e que vão ter direito de receber o 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Primeiramente, quero agradecer já a sua presença, muito obrigado você que está sintonizado aqui no meu canal, você que me acompanha todos os dias. Um grande beijo, um abraço para você e para você que não me conhece, que conheceu meu canal agora, seja muito bem-vindo, tá? Muito prazer, eu me chamo Tiago e eu já estou aqui pronto para trazer para você que é beneficiário as principais atualizações, as principais notícias que você deve saber, deve ficar ciente sobre a sua aposentadoria. Nada mais, nada menos hoje do que o assunto do 14º salário, sem dúvidas um dos pagamentos mais aguardados e mais importantes que nós tivemos aí, que foram criados sobre os ativistas digitais, né? Que criaram, disponibilizaram esse projeto, o deputado Pompeu de Matos abraçou, colocou na Câmara dos Deputados e nós temos hoje atualizações, tá? Então se você quer saber quem vai ter direito, afinal vou trazer aqui a lista oficial dos beneficiários que vão ter direito e falarmos também sobre as datas do 14º, esse vídeo está completo, beleza? Pessoal, nós vamos começar agora com o nosso vídeo, eu tenho um breve recado aqui, você que quer participar do nosso grupo VIP do WhatsApp é de graça, tá? É o primeiro link na descrição, clica, você vai entrar no nosso grupo, quem estiver dentro do nosso grupo VIP vai ter acesso às informações antes de todo mundo em primeira mão e também eu vou começar a organizar todas as semanas sorteios de pics de 100 reais para ajudar você, meu amigo aposentado, você, minha amiga pensionista que me acompanha todos os dias, tá? Então se você quer participar é bem simples e não custa nada, é só clicar no primeiro link da descrição para entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, beleza? Bom, 14º do INSS, lista oficial dos aposentados contemplados e a atualização sobre o pagamento desse novo benefício Tiago, fala pra gente aí as informações, eu vou tirar todas as suas dúvidas, pode ter certeza que esse vídeo aqui vai estar completo sobre o pagamento do 14º salário, beleza? Então bora lá! Um dos assuntos mais comentados, um dos assuntos mais falados, repercutidos nas mídias sociais nos últimos anos tem sido sobre o 14º salário para os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social e hoje falaremos desse benefício tão aguardado pelos brasileiros traremos as atualizações e a lista de beneficiários que serão contemplados com esse pagamento extra do INSS então nós vamos conferir a seguir todos os detalhes desse novo pagamento primeiro eu quero saber aí, você que está me acompanhando nesse momento, por favor, comente agora mesmo Tiago, eu estou assistindo para saber quem é que está ligado aqui no nosso canal, quem é que está sintonizado acompanhando nossos vídeos, tá? Então já comenta aqui embaixo Tiago, eu estou assistindo para eu saber que você está acompanhando aqui a nossa live, beleza? Então já comenta aí Pessoal, vale dizer que, para quem não sabe, a proposta do 14º para os aposentados está em debate entre os legisladores desde 2020, né? Então lá em 2020 nós tivemos a pandemia, nós tivemos a primeira antecipação do 13º salário em agosto de 2020 entrou o deputado Pompeu de Matos com o projeto 4367, né? Criação do próprio deputado federal que surgiu como uma forma de ajudar milhões de aposentados que receberam a antecipação e que iriam ficar sem nada no final do ano, lá em dezembro Então em agosto entrou o projeto 14º para ser aprovado e pagar o 14º salário em dezembro lá naquela época, devido ao período de caos que nós estávamos vivendo principalmente os beneficiários que não tiveram acesso ao auxílio emergencial Então vamos lá, dessa forma nós vamos falar hoje sobre a lista dos beneficiários contemplados e as atualizações que nós temos sobre o pagamento do projeto, tá? Então como já foi mencionado, a proposta do 14º já está em pauta já há quase 4 anos e ainda se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados aguardando aí pela aprovação, pela sanção da comissão especial dentro da Câmara dos Deputados Você já sabe quem são os beneficiários que vão ter direito de receber esse benefício? E eu quero saber agora de você que está me assistindo Você já comentou aí antes, né? Agora eu quero que você comente o seguinte Tiago, eu recebo tal benefício Então se você recebe aposentadoria, você comenta Tiago, eu recebo aposentadoria Tiago, eu recebo aposentadoria por invalidez Tiago, eu recebo o BPC Loas Então comenta aqui embaixo qual que é o benefício que você recebe para a gente ver se você está nessa lista de beneficiários que terão direito ao 14º salário Então eu vou falar para você agora quais são os grupos que estão previstos para receber o 14º em uma eventual aprovação Vale salientar também que os critérios do pagamento seguirão os mesmos critérios do 13º salário dos pagamentos mensais do INSS os mesmos critérios que já são aplicados pela própria Previdência, pelo próprio INSS Então vamos lá Segundo o projeto oficial proposto pelo deputado Pompeu de Matos quem vai ter acesso ao 14º salário são aqueles que recebem aposentadorias, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte salário-maternidade também, tá? Tiago, quem recebe o BPC Loas vai ter direito de receber? Novamente eu vim aqui esclarecer para você que O projeto do 14º ele segue os critérios e as condições do 13º salário, tá? Então quer dizer o seguinte, você BPC, você recebe o 13º salário? Não, né? Então significa que você também não tem direito a receber o 14º quando o projeto for aprovado O BPC ficou de fora da lista de recebimento desse pagamento do 14º Agora que eu falei os grupos para você aqui, você já sabe se você vai receber ou não Então comenta aqui embaixo agora, Tiago, eu já sei e vou poder receber o meu benefício Ou comenta, Tiago, eu já sei e não vou poder receber o 14º salário, tá? Se você está nessa lista, aposentadoria, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, salário-maternidade Significa que você vai ter direito Então comenta aí, Tiago, eu já, eu vou ter direito a receber o 14º quando for aprovado Se você é do BPC Loas, comenta, eu não vou ter direito ao 14º salário, tá bom? Então vamos lá, qual que é a situação atual do pagamento do 14º salário? Eu vejo muitos beneficiários aqui todos os dias questionam nos nossos vídeos, né? Para que eu traga as informações sobre o pagamento do 14º, afinal de contas, muitos aguardam por esse pagamento, né? Muitos esperam pela liberação do 14º salário Então a pergunta que eu mais recebo aqui é Como é que está a situação do 14º salário? Tem possibilidade de ser aprovado nesse ano de 2024? Então eu vou falar para você o seguinte Você está preparado aí para receber uma informação verdadeira? Eu tenho certeza que você já foi muito enganado aqui na internet E a minha função aqui não é fazer isso com você Eu sempre digo aqui, e sou muito claro com isso, que o nosso canal é sustentado por três pilares O pilar da credibilidade, o pilar da transparência e o pilar da verdade Que seria trazer as informações verdadeiras para você aposentado Explicar com a melhor transparência possível, da melhor maneira para que você possa entender E nunca perder a credibilidade Então se algum dia eu vier aqui trazer uma informação falsa para você Tentar enganar você, amigo beneficiário Eu perco a credibilidade aqui do meu canal E não é isso que a gente quer, obviamente Então por isso, credibilidade, transparência e verdade Eu quero saber, você está pronto para receber a verdade sobre o 14º? Então comenta aí, eu estou pronto para saber a verdade do 14º salário Porque agora nós vamos entender a atualização do pagamento A verdade é que o projeto segue ainda sem previsão de pagamento nesse ano de 2024 Visto que uma última atualização do projeto aconteceu há quase dois anos Que seguiu sem nenhuma data definida para análise na Câmara e também no Senado Federal E agora eu quero falar aqui, pessoal, muito importante para você que está me assistindo nesse momento Que é o que? É o seguinte Nós estávamos tendo a divulgação de uma notícia Que estava falando que o 14º já ia ser votado no Senado Federal, tá? Eu venho aqui dizer para você aposentado Tenha muito cuidado com as informações que você acompanha E com as informações que você compartilha Porque essa notícia, ela não é verdadeira O próprio Senado Federal, que tem um órgão dentro do Senado Federal Que é o Senado Verifica O Senado Verifica, ele verifica todas as informações relacionadas ao Senado Então, ele verificou que essa informação não procede, não é verdade Não tem nenhum projeto pronto para ser analisado no Senado Que trata sobre o 14º salário, tá? Na Câmara dos Deputados, nós temos sim o PL 4367 Esse que eu estou falando para você Mas não tem nenhum no Senado Federal Então, essa notícia aqui, pessoal Ela foi desmascarada pelo próprio Senado Federal Agora, Thiago, o que você pode falar para a gente aí sobre o pagamento do 14º? Tem chances? É difícil? O que vai acontecer? Então, eu vou dar a minha explicação E depois eu vou fazer uma pergunta para você que me acompanha aqui E quero que você responda também Na minha opinião, o projeto do 14º é de difícil execução Mas nós temos até dezembro para lutar sobre esse projeto Aproximadamente sete meses nós temos aí Para lutar, ficar em cima desse projeto do 14º salário Outra coisa, o próprio deputado federal Pompeu de Matos Que eu trouxe aqui para você Que foi quem criou o projeto, né? Já falou nesse ano que ia pressionar o governo Lula Pela aprovação do 14º salário em dezembro de 2024 Não em maio, não em junho, não em julho, nem em agosto Em dezembro de 2024 O deputado Pompeu de Matos falou assim Nós vamos pressionar o governo Vamos apertar o nó da gravata para cima do governo Lula E fazer com que eles aprovem o 14º salário Então eu posso vir aqui dizer para você que não vai ser aprovado de maneira alguma? Claro que não Porque o deputado Pompeu de Matos está esperançoso Ao que tudo indica, né? Vai pressionar o governo e pode ser Pode ser que o 14º salário seja aprovado Mas como eu falei, é de difícil execução E agora qual que é o questionamento que eu quero fazer para você? E eu quero que você me responda Na sua opinião, o governo Lula vai aprovar o 14º salário para os aposentados em 2024? Ou você acha que o governo vai tentar fazer uma manobra política, né? E quem sabe pagar o 14º salário perto das eleições? O que você acha? Isso que eu falei faz sentido, né? Talvez o governo adie o pagamento do 14º Quando esteja chegando perto das eleições da presidência O governo libere o 14º salário A gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro Perdeu muita força política com o aposentado Quando deixou de pagar o 14º aos beneficiários E aumentou o valor do Bolsa Família Que tinha outro nome naquela época, né? Então deixou de pagar o 14º Para aumentar o valor do Bolsa Família naquela época E os aposentados ficaram com certeza aí Muito revoltados com isso E infelizmente não pagou aos aposentados Infelizmente porque o aposentado merecia, precisava desse dinheiro, né? Acabou perdendo força política Acabou perdendo as eleições Será que esse governo vai fazer alguma manobra Algum jogo E talvez pagar o 14º ao aposentado Perto das eleições Para quem sabe aí vencer novamente? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Participa aqui nos comentários E agora olha só Aqui no canto está aparecendo aqui um outro vídeo, tá? Clica nesse vídeo que eu te espero lá Um abraço, um beijo e tchau, tchau 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 Tchau